Fala aí galerinha do YouTube, tranquilo, aqui quem fala é o Luan, e galera dessa vez tô aqui no Minecraft, no Pokémon, com o Caio. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Caio. E galera, dessa vez a gente tá no Pokémon pra mais um episódio de... Jornada Pokémon! E... Tá bom, recalcada. E galera, a gente vai... Nesse episódio a gente vai dar uma minerada, fazer algumas Pokéballs e tals. E... É... No último episódio, acho que vocês não viram, mas o Caio capturou um Electivire. E eu vou fazer uma... Cadê? Onde que tem madeira? Ah, eu coloquei passar. Eu vou... Tô plantando nossos africos. Aham, já vai plantando que eu já tô fazendo a Envil e o Machadinho. Qual que nós tem? A gente tem três da amarela, duas da branca, uma da vermelha, duas da azul, duas da verde, duas da rosa. Não tem nenhuma preta. Ah, vixi. Nós tem que ir em busca. É na casa. Oh, você consegue acertar meus PowerPoint aqui em casa? Acerta aqui o meu e o seu. Eu vou guardar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos, Caio, em busca do centro? A gente tá de cabeça virado. A gente tá de cabeça virado. No último episódio, gente, a gente deu uma upada e a gente capturou... O Caio capturou alguns Pokémons, eu não capturei nenhum. Ainda tô com 65 Ultra Balls aqui. E a gente deu uma upada e eu troquei o nome do nosso rio no Paboli. Fale, gente, mas é que acaba assim. É, é muito feio, mãe. Level 40. Vamos, Caio. Segue eu. Espera aí. Para qual lado? Vamos reto aqui, então. Vamos no pôr do sol, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Deixa o like aí, galera. E, galera, a gente vai começar a trazer inscritos, galera. A gente vai começar a chamar vocês para poder participar. Então, deixem o Skype aí, que no próximo episódio a gente já vai trazer um inscrito para participar. Então, deixem aí nos comentários, que é nóis. Eu vi que vocês gostaram demais, demais, demais da série. Eita, Caio! Achei! Aê! Nossa, velho! Juro pra você que... Foi cagado! Caraca, velho! Só veio andando... E o que que eu acabei de falar? A gente vai sair aqui fora e vai ter um pouso. Antes de começar o vídeo, eu acabei de falar isso. Ah, já vamos trazer nossas coisas para cá. Vai lá, eu tô ok. Tá escuro, tem que ligar. Pega tudo nos baús. Como que faz a alavanca? Não, é só clicar na lâmpada lá que ela abre. Ela começa a acender. Só cê dá uns tapinhos assim. Tá indo não. Não, não. Não, não é só clicar na lâmpada lá. Eu acabei de entrar. Eu acabei de entrar. Eu acabei de entrar. Cai... Ah, bom. Achei que você tava... Tá... deixa eu pegar uma pedra ali e eu faço alavanca e já liga essas luzes aqui tá chovendo tá do que dá um fall aí porque tá chovendo aí vai lagar não mas vai lagar vai lagar tá chovendo não tá nevando agora essa luzinha filha da manhã acendeu né aí não é um stick assim não 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 eu não vou pegar muita coisa eu não sei como que faz uma coisa galera é o caio tá com notícias mas eu não tô é assim é uma pedra e um stick a mais eu não sei como que coloca no craft eita deu merda eu quebrei a pressuripede ela não droppou que brincar mão e aí eu coloquei a pressuripede em cima de duas duas aqui aí elas estão acendendo na hora que passa e aí vem cresce para cá e é só vir reto a gente tem máquina de troca tem pc tem tudo pega já pega já pega nossa não na moral porque você vê quando eu chegar aí não na hora que eu não sei como eu vou ficar enculcado se não souber como que faz uma coisa a coisa que eu fui atrás eu fui atrás disso eu tenho madeira aqui eu tenho madeira aqui eu tenho um stick em cima ai em cima o stick ai em cima o bagulho põe ai os palme fala ai que era em cima ah ai que também não deixa deixa prega pronto pronto calma ai pronto 4 bãos pronto galera 4 bãos eu quero dormir você nem pegou a coisa lá a envio pegou o machadinho né calma ai deixa eu colocar a envio ali pronto pronto cadê você nem pegou ai nós plantou nossas apricórnio oxe é quando ela se nasceu a gente volta lá e pega eu vou dar a bolinha você devolveu a bolinha triga rare hein boa né agora eu coloco isso aqui nele não e é o e é esse mesmo ah não o pessoal tinha que ver ele evoluindo né me devolve sem o item me devolve sem o pessoal ver ele agora eu coloco aqui de volta e coloca tá o item pega o item vamos ver o electabuzz a evolução galera episódio tá evoluindo tá evoluindo galera electa what? electabuzz is evoluindo what? electabuzz está evoluindo agora ele vai ficar bem evolui 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 galera deixem ai nos comentários o nome para o pokémon do caio que é nois e o electabuzz electra vai ok deixa um nome puxar um ai que coisa tem ai que emoção não dá vem galera eu vou deixar o bolinha fora pra ela pra ele pegar não vem não não você tá mais forte sai vai vai tira seu pokémon daqui eu vou eu vou minerar então eu vou deixar o bolinha solto eu vou minerar aqui ó na frente de casa eu vou fazer cavar um buraco eu vou procurar picorne é o caio vai procurar picorne enquanto eu vou minerando aqui ó será que o bolinha vai vir atrás ou ele vai ficar aqui em cima? ele vem atrás gente e ele vai entrar dentro da caverna opções de vídeo brilho nossa meu brilho tá no sombrio ai dá pra ver mais agora já achei iron carvão galera nesse episódio a gente vai fazer algumas porque bolas eu não gastei as minhas ainda o gajo já gastou tudo não foi? não eu gastei 3 uma no duas no larvetai e uma no espirituais eu não gastei nenhuma então eu vou capturar pokémons eu quero um um lampard lampard eita ó uma mensagem no skype eu não posso olhar agora eu quero um lampard que ai eu vou trocar ele de um seio e ele vai virar chandelou eu tô na tentação pra poder abrir o skype eu tô na tentação eu tô andando aqui pra ver ah eu esqueci que ele ia sair spawner de noite quem? eu tava procurando o lampard aqui mas eu esqueci que ele ia sair spawner de noite mas não tá de noite? eita já tá amanhecendo ah mano que bloc já vai que se vim me deram é sorte veio o que? nem cheguei nem além ah veio um ovo de drago vamos spawnar o ender drago vamos spawnar o ender drago eu tô surrando tem cheio aqui no chão se ele nasce ai é que passou vai oh 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 pare de terra ele tá aqui no chão deixa eu ver em que camada eu tô rrrr rrrr achei eu tô sendo pokémon rouba as coisas daí e traz pra cá vou pegar umas lã aqui pra gente fazer nossa cama aham rouba o as lâmpadas rouba o glowstone pra não fazer hair candy é mesmo Ah, me dá, eu quero dar pro minha bolinha. A bolinha, a bolinha, ele caiu aqui drento, que FDP. Não, mas a Glowstone, a de Glowstone cê quebra. Nossa, tá difícil de achar o minério aqui. Eu não tô conseguindo ver se é minério, porque tá escuro, ah, tem o carvão aqui. Nossa, bugou sua voz tudo agora. Puts, eu gastei todos os carvão, que bosta. Peguei até outra máquina de troca aqui. Eu tava jogando num server que o pessoal chegou nesse centro Pokémon, aí eles roubaram os É, eu vi, roubaram tudo. Eu acho que eu tava jogando com você. Eita, eu caí numa caverna aqui. Ah, não tem nada aqui. Eu vou subir agora, eu vou capturar algum Pokémon. Minera? Ah, eu vou minerar em off. Tenho muito minério já. Dez iron. Eu tô no bioma do Eevee. Acha é uma do Guarque Amarelo. Ah, sai bolinha, cacete. Tô no bioma do Eevee, ó. Se tivesse um Eevee aqui agora... Tô subindo, tô subindo. Olha, achei você aqui, ó. Meu tanque. Mano, nossa, eu vi um bicho, um passaro, um passaro, um passaro, um passaro. Passaram? Um passaro em cima da árvore, mano, aquele estarapto, eu jurava que era aquele putiena. Se fosse aquele putiena... Não, não tem nessa versão. Eu acho. Eu sei que não tem, por isso que eu pensei. Eita, tem uma caverna aqui do lado, não sei nem por que eu fui pra lá. Eita, level 19, não dá pra pau. Ah, não, bolinhas, tá... Beleza, galera, voltamos aqui, a gente deu um corte, tinha crachado. E eu matei o Elekta... Elekta como? Como que é o nome daquele bicho? Electrode. Matei ele, e eu quero um pokémon que voe. Oi, Staravia. Então, pega ele e ele vai estarapto. Staravia... Aqui, vem. Ah, o Lactabuzz matou ele. Tinha dois brigando aqui. Aí, vai, 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 quem ganhar vai ser o vencedor, viu? O Charmander tá upando. Ah, que delícia. A bolinha vai demorar pra upar. Vem aqui, Staravia. Tem uma bonita aqui, capturou a bonita. Ah, a Staravia sumiu. Ali, ó. Ai, Charmander. Oh, que passarinho doido. Eu tô sentindo que o Charizard vai ser pequeno. Oh, mano, essa Staravia tá correndo. Para, Staravia. Eu quero um pokémon que forra e esse bicho não para. Ah, mano, que agonia. Olha que bloco aqui no Templo da Sorte. Já abriu. Deve ser, se estiver andando com a base. Abriu. Eita, o ovo de J.D. Drago. O Spearow. Dá pra voar no Spearow, né? Dá. Ele tá pequenininho aqui. Tá Spearow ainda. Então, capturou um Spearow de uma vez. Ah, não. Que era o Spearow. Que aí eu pulo ele. Ah, não. Ali tem o Spearow. Então, vou pegar o... Ele grande já, né? É. Me dá o Poké Hill. Que eu tô sem chat. Ah, tava ali o Poké... Coisa, se eu não me engano. Se você achar um... Um desse... Um pokémon que voa e você me chama. Eu tinha achado um Staraptor. Mas ele também... Achei. Aqui, ó. É um... Staraptor. Staraptor. Nossa, ele é pequenininho. Não sei se dá pra voar nele, não. Ele vai ficar difícil. Só que esse bicho ficava correndo, ó. É. Esse aqui é o insuportável dele. Ele corre demais, ó. Só que ele é forte e ele voa, né? Não descreveu. Ele vai cair... Cai nos Mark Garp, filho da mãe? Ele não cai. Ele é muito chato. Ele é muito... Nossa, o Pokémon do Discoal na minha frente. Ele leva 52, tá, Peu? Vou tentar capturar. Oh... Vai continuar com isso. Eu achei a Lucky Block. Ah, mano. Que Pokémon do Capirantesque. Achei uma. Será que é a minha cria noitada com o meu filho? Oh, mano. Que bicho que foge. Ele é muito chato. É. Ah, não sei se eu já dei nada. Porque é que fica de noite pra capturar o Lampet. Ou então o Litil antes. Ah, mano. Desisto, tchau. Achei um fio. Achei um fio. Dá TP? Calma, calma. Não dá TP ainda. Dá TP. Ah, mas eu cheguei perto dele. Vamos ver, não dá TP. Ah, ele tá aqui, tá. Vai, vai, vai. Vamos ver ver. Deixa eu entrar no Inter com ele. Dá TP. Mano, ele tá correndo mais que esse que cheio. Mísqui é muito bonito. Ah, mas eu quero voar. Vamos ver. Voar, voar, voar. Vou mais alto. Dá TP logo, cai. Calma, eu tô tentando entrar em luta. Ele tá correndo. Eu entro e luta com ele? É, aí até se ele chegar aqui, ele vai me dar. Eu acho que tem um Staraptor aqui. Eita, o Whip. Eu tô vendo Staraptor. Será que eu consegui eu tacar pokebola nele? Não vai se agarrar só pokebola, isso é bizarro. Ah, Starly. Eu tô aqui se... Aê, cadê, cadê? Cadê? Ah, ele sumiu. O que eu falei disso? Ah, para. Ele é chato, mano, esse bicho. Eu quero um bicho que voa. Deixa eu ver se eu achar o que eu te falo. Eu tava aqui perto de você, ó. O Whip, não. Eu acho. Achei outro. Achei outro aqui, ó. Eu tô parindo. Cadê tu? Ah, eu tô vendo, tô vendo. Nossa, eu vi de longe. Já taquei bem na testa. Eu vou tentar dar o counter pra ver se vai. Ah, nossa, um hit. Cai, tenta capturar pra mim. Vem, vem. Eu vou tacar. Ah, ele tá tacando com a Powerball aqui. Não briga com a Powerball aqui. Tô, tô. Cinco pokebola. Vai, vai. Ele voou. Vai, Electra, vai. Eu te upei, hein, ó. Eu te evoluí. Vai, vai. Dá conta. Aí, tu paralisei. Paralisei. Vai, vai. Taca, 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 taca. Capturei. Boa. Eba. Me dá uma pokebola pra me capturar um pokemon. Me dá minhas pokebolas agora. Aí, eu vou capturar um pokemon aqui e eu te dou. Eu vou tentar achar o Lampard. Me dá a pokeheel. Ele não é difícil de achar, não. Tentar achar um Lichwiki. Tipo uma velhinha branca pequenininha. Aqui tinha outro Spearow. O Farrow quer dizer Ah, ele veio me atacar Se você ver uma lâmpada Tipo uma vela pequenininha Eu sei qual é E o Lampard, você sabe bem qual que é É tipo um É mesmo Achei Tô andando aqui pra ver Achei Lampard, eu acho É o Lampard, 46 Tem dois Um do lado do outro Aí Eu tenho um 44 Quanto que ele é esse aí Eu vou tentar Não, eu capturo ele Depois você captura o Magikarp Tô, tô Você tem Pokéballa? Eu vou capturar o Magikarp aqui Quero muito isso aqui Ele tá level wild Agora eu tenho que descobrir como é que ele troca É, é só ir no fórum depois Não, eu acho que é só trocando que ele evolui Ele tá paralisado e tá com a vida vermelha Vai Eu matei o Magikarp em vez de brigar Eu capturei Nossa, você captura o Lampard Nossa Capturei o Lampard Eu acho que eu capturei o Magikarp Deixa eu só Vou dar uma upada aqui Ah, aqui o Lampard Vem aqui Aqui já Vem Vê se esse nome Tinha é bom Ah, ele é muito bom Não Acho que ele vai capturar o outro Ah, tinha Tava cheio Ele diminuiu o ataque Esse aqui Você citou nosso spawnponte lá no coisa? Lá no centro? Não Putz, se perdemos então Nessa da barra aqui É só ir no cima daquilo Que a gente vai voltar lá naquela vila E essa seguir reto na vila Level 15 Força e Palme Nossa Nossa Nossa, esse coisa é bom Esse ataque é bom Você é louco? Força e Palme Ele é ótimo É o melhor pra Pokémon lutador Ainda deixa paralisado Tem vez, caraca Achei outro Lampard Achei Vou tentar Eu vou tentar bater de frente com o Goldie Força e Palme Tá, pê, eu botou Meio um hit É, vai adiantar muita coisa, né March Carp Vou dar barra aqui E vou voltar pra lá Tem Ah, eu tô sem chat Me dá barra aqui, oi Se mata Eu tô num lugar Ó, Litwick Vou me afogar Tô tentando Aí, vou morrer afogado agora Tique 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 Adeus Mundo cruel Eu não Ah, eu morri Morri, morri Vão que eu vou pegar As Precisa Aplicar Desceu aqui Olha Nem começou Mano, eu tô com seis Pokémon Dois Tô com dois só Ó, os Ruark Nossa, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Eu quero esses Zoroark Eu vou tentar aqui Eu tenho algumas Eu tenho duas Pokébolas Vou tentar Fica 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 Ah, morri Toma Eu vou pegar Pega Safado Safado Vou te dar um Lambda Não é não, eu quero um Zoroark Ah, mano, para de correr Ah, sai do mesmo Não quero Zoroark Eu acho que ele bugou Eu acho mesmo Que eu não tô conseguindo tacar Porque é bom Bisto Nossa Toma Ah, o Zoroark é forte Ele é forte Olha a vida que eu tirei Do Charminha eu tirei desse vídeo Eu já tô indo pra lá Por coisa Ah, eu queria o Zoroark Ah, mas eu vou voar agora É Se eu te entregar esses Não Não Vai Devolve Mancada Eu achei o Lampard Caio Oi Achei que eu tinha morrido Calma, eu tô tentando me obturar aqui Vamos, ok, vamos Deixa o like, galera O episódio já vai acabar Daqui a pouquinho Um Ratatá Level 5 Ah, tá Se ele tiver o item lá Fica Quero ver 5 Quero ver segurar Você acha aí o item Só dura uma rodada Então depois que você matar um bicho O item acaba É, mas é até que é bom Tipo Se o cara tiver um Raikwaza Se ele Matou o Raikwaza Os outros Pokémon dele Já foi Ah, mas se ele tiver Só o Raikwaza de bom Mano, será que chato? Nossa, ele tem um Monkey O cara, ó Nossa, eu tô quebrando os caras O cara Lutador É Nossa, esse Force Palme É o melhor, mano Pena que não dá tanto ataque No Slowpoke Mais um ataque Mais um ataque Vai Boa A Ratatá Level 10 Não Dei que que ataque Morri pro Ratatá Level 10 Vai, Magikarp Nossa, eu vou matar com o Marikarp Matei com o Marikarp Eu tô matando com o Marikarp Ixi, caiu Tenta entrar aí Rapidão Ixi, mano Caraca, tá difícil Lutar contra o Geodude Tá bom, tá bom Sai, sai, sai Não dá pra sonhar É Eu vou dar um corte, galera Quando a gente for trocar os Pokémon Eu volto Então, já volto Vai Beleza, galera Voltamos aqui Eu e o Caio Já estamos de volta E Caio, dá à toa que ele dá um fall de novo Agora sim que eu quero dar um Tá, lag E galera Eu capturei dois Dois Marikarp E o Caio vai me dar o Lampard E o Sparrow A Sparrow, né Vem, 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 vem Vem, 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 vem Deixa eu ver se dá liso Deixa eu ver se tá liso Deixa eu te dar um tapa Tá liso Vai Redry Redy Trady Harry Calma, deixa eu ver qual que é o Lampard Ai, vai, Sparrow Que bonito Que bonito Que bonito Vai Trady Não Deve ter algum item Ai Ai Tô morrendo Porra Ai, coisa bonita Ai Eu vou voar Voar, voar Ok, tá pegando Eu tô apertando coisa errada aqui Ai, eu voo feio Eu tô sentado no pescoço do bicho Ai, ele tem um Zoroark É o que você tava gravando Tentando capturar Mas eu sei voar Ai, não Eu saí Eu saí de cima do Sparrow Ai, eu tô aqui Com o Spawpoint aqui Ha, ha, ha Tem uma Lucky Block ali Vamos tentar um X1 agora Só com dois Porque não Três Porque eu tenho três Vou deixar meu inicial E mais dois Olha aqui, Block Vai Eita, Block no musical Vou colocar pra tocar uma música em casa Calma aí Ah, tem outro Sparrow ali Eu vou me matar Tô com pouca vida E no próximo episódio Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, evoluir a bolinha Eu vou evoluir E eu vou evoluir meu Charme Lampacharizar de Charme Vem cá, peraí Calma aí Vou colocar pra tocar uma música aqui Já começa com o seu inicial aí Calma aí Tá tocando uma música, beleza Deixa eu começar com o meu inicial Vai O seu tá levei 17 O meu tá 16 Eita, crachou Beleza, galera Voltamos aqui Eu e o cara já voltamos Tinha crachado Então, taca Vai, taca aí Taca aí Vai 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 Sente a chupa Nossa Ah, mano O bicho dele tá pelão, mano Ah, não Acho que eu dei o ataque errado Só um Só um Só um Só um Só um Só um Rapaz Ah, eu vou tomar agora Não, não, não Morre, não Morre Oh, chupa, moleque Ah não Demônio Demônio de óculos Ele não tem óculos? Ah ele não tem Ele não tem ataque bom Ah vou perder Eu vou melhorar Não Feio Ai tá lag Laguei mesmo Mas então galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram né Não se esquece de deixar o like Que é nóis Próximo vídeo Vai vir um inscrito Galera Um inscrito Um inscrito Então deixa o skype aí Eu vou certear Deixa o seu skype Eu vou certear E você aparecerá no próximo episódio Então se você gostou Se você gostou Deixa o like Vamos soltar os pokémon Se você gostou Deixa o like Calma aí Gostou deixa o like Curte e compartilha Não se esquece de se inscrever E próximo vídeo Inscrito E é nóis Então galera Se vocês gostaram Deixa o like Valeu Falou E Fomos Falou Tchau galera Tchau 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 Tchau